Meu nome é Paloma Lima e eu estou aqui em Morro Cabeça do Tempo nas festividades do aniversário de 26 anos da cidade e ao meu lado aqui está o deputado João Márcio que vai falar um pouco sobre como é que ele está se sentindo a participar desse momento Olha, é uma alegria muito grande estar aqui em Morro Cabeça do Tempo tanto eu como o senador Ciro o governador não pôde estar aqui, mas me pediu para representá-lo nós estamos trazendo obras aqui de calçamento vamos fazer também aqui um estádio de futebol conseguimos uma emenda de 100 mil para recuperar as estradas e o maior sonho dessa cidade é exatamente o asfalto ligando Morro Cabeça do Tempo a Curimatar e nós acreditamos que em março nós vamos dar ordem de serviço já foi licitado, quem ganhou foi a construtora Jurema então isso é muito especial para essa cidade eu quero agradecer ao prefeito Batista, a toda a sua equipe que de uma maneira muito especial nos abraça e nós estamos aqui para dizer a todo o Piauí de que Morro Cabeça do Tempo está muito bem administrado meu abraço da minha amiga Camila